Em janeiro de 1998, o grupo cultural Boi Novo Prateado sempre foi enriquecendo o seu currículo nos anos seguintes. E por motivos financeiros, o grupo fez a sua última e brilhante apresentação no dia 23 de junho de 2001. Já no final de 2008, reuniram-se os conhecidos e respeitados Garganta de Ouro, o Riva da Prata e Enilton Souza Sampaio. E juntaram forças para levantar aquela comunidade e na tentativa de não deixar morrer a cultura em nossa cidade. Estes então, Garganta de Ouro, Riva da Prata e Enilton Souza Sampaio, conseguiram revitalizar este grupo. E no ano de 2009, sem luxo e sem riqueza, ressurgiu o Novo Prateado, com humildade e respeito às caminhas parlaibanas. Voltamos cantando Paz no São João. Porém, há dois anos, o grupo Novo Prateado não abrilhanta as noites parlaibanas. E nesse ano de 2022, nós voltamos determinados e mais experientes. O Boi Novo Prateado é a imagem da simplicidade e da força de vontade. E através de trabalhos voluntários, talentosos e criativos, vem nesse ano de 2022, apresentar seu trabalho feito com muita garra, com muito esmero, com o tema Saudades das Noites de São João. E dessa forma, o Boi Novo Prateado está dando continuidade à sua história. Bom, dessa maneira, vem ser representado por Enilton Souza Sampaio, com seu batalhão que conta, com 70 componentes ao todo. Só peço a Deus que abençoe o povo parlaibano e nos receba com carinho. É esse carinho que nos move e nos dá forças para abrimentar ainda mais o São João da Parnaíba. E agora, no São João da Parnaíba, com o tema Saudades das Noites de São João. E agora, no São João da Parnaíba, com vocês, Põe Novo Prateado! Salul, Miguel, Miguel, lhe abençoe. Uma boa noite para todos. Eu vim aqui a fazer a festa para vocês. Nós trabalhamos um chininho para vocês se divertirem. Glória a Deus! Amém! Boa noite meu povo Eu quero ver a salva de pão O corpo fatiado Oh glória a Deus Oh gente boa noite Eu sou o Ale Nilton Dez anos que eu luto com esse boi Com esse grupo cultural Sempre levando Como diz o imitado Com a barriga Meu boi, mil, pobre e tudo Acho que há 10 anos Eu tenho que ter mais um pouco de Impossiência por parte de muitas pessoas Que faz parte da mídia E esquecer meu boi Os grupos grandes Acabam Meu pai vem pobre Meu pai vem simplesmente Para fazer uma apresentação O qual eu vou me despedir Eu vou me despedir E por esse motivo Eu não vim nem um grupo E ter coragem de fazer O que eu fiz até agora Enquanto os grupos grandes Repito Enquanto os grupos grandes Andavam por aí nos barros O grandeiro Eu e meu parceiro E fizemos A maior parte do grupo Do carrinho Com eles Esqueciam da gente Repito novamente Enquanto o grupo grande Andava Ganhando dinheiro A gente andava De terminado Para que o prateado Viesse até agora Gostaria que vocês Tivessem um pouco de respeito Com a gente Olhasse para a gente E teve consideração 10 anos Muitas toadas Foram cantadas Por mim Foram feitas E eu fui esquecido Por parte de muitas pessoas Bem Acabou O motivo Da minha saída Da minha despedida Como eu falei Nenhum grupo teve coragem Eu vim aqui justamente Fazer uma coisa Em nome de uma pessoa Que tanto fez Pela Marraíba Em Bumboi Que se chama Que se chama Eu vou na casa João Badeira Eu fiz uma mosca Se vocês virarem Da itá Depois de 5 anos Que eu estive ausente Daqui da quadra Eu estou emocionado Desculpa Depois de 5 anos Investindo ausente Eu tive um sonho Com o plantar Seu João Badeira Meu ídolo Na época Desculpa Então daí Se eu E a nome Uh Canção de pau Ô Morena Bela Pra que mandou Me chamar Morena Bela Que está no terreiro Vai a porteira E deixe o meu boi Entrar Vai pentear Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu vi a tua abriência Com vontade de cantar O sangue O sangue corre na ver Coração Sai do meu bar É o meu É o meu É o meu De boi Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai Vai, 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 vai Com o bem respeito do joão Já a barra do bom lebrão Com o bom da rica do chão Bom dia, sim, macho! A que passa do meu pai? Deixa quieta, vamos lá, vamos lá! Deixa o pressão! Ei! 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 Eu voltei buscar meu correda no sul do Piauí Eu voltei buscar meu correda no sul do Piauí Enchei ele no curral, mas o danado sumiu Entra, Messiazinha! Entra, Messiazinha! Entra, Messiazinha! Vem, Messiazinha, deve ir para trás! Eu voltei ele no curral, mas o danado sumiu Eu bateiro, foi atrás Não encontrou Enchei ele no curral, mas o danado sumiu Esse é o prateado que acaba de enxergar Eu voltei o meu correda no sul do Piauí Eu voltei o meu correda no sul do Piauí Enchei ele no curral, mas o danado sumiu Eu lembro nosso passado O salão meu camarim Tava sozinho Eu lembro nosso passado Todo dormindo Só eu acordado Dançando foi dentro do salão do rato Chega minha paranga Sou dormindo Só eu acordado E aí, já paranga, senhor Dançando foi dentro do salão do rato Eu falei O salão meu camarim Tava sozinho Eu lembro nosso passado As toalhas contigo Regionais Como foi? O linho do canto Tinha uma sabia Que estava presa na gaiola E o dia foi embora E a morena que deixou É dia sabia Eu arranjei o outro amor Arranjei o prateado Acabei com a minha dor Eu quero ouvir Sabia da mata Cantou O que deixou E o que deixou Na gaiola Respondeu A batativa da praia Anunciou Que o terror desse ano Aqui sou eu A batativa da praia Anunciou Que o terror desse ano Aqui sou eu Balança Balança Meu boi balança Deixa a fuêra subir Balança Minha gente A batativa faz a costa Minha filha vai afaltir Esse é o elenquilo Cantando para o vento A torcida bate palma E todo mundo diz meu amor Diz pra mim Eu digo a sabia Que estava presa Na gaiola Cantadeira Minha filha foi embora Minha morena Vida e show Perdi a sabia Eu arranjei o outro amor Arranjei o prateado Acabei com a minha dor Eu quero falar uma coisa pra vocês De todo coração Esse foi Cadê a minha balança fordinha Vai Ei Ei Eu quero ouvir Eu quero ouvir Ei 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 Cadê o grito de meu pai Ei Ei Vocês não estão gostando não É Meu pai de sol Como é que o corpo sobe Daí desse jeito Eu estou dando assim ó A toada que eu gosto de cantar É uma simplicidade Que a gente quer mostrar A nossa alegria Vamos pegar uma quadra Pra vocês Que são tão importantes Esse é o elenquilo A minha vida Só no peito da raça Só na raça Que é meu prateado Canta prateado Canta prateado Canta prateado Cadê o meu bolheiro menino Ei 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 O pecador O pecador Foi buscar na sua rede Me deixou vencer Dona no ar Para pescar Esse oficial Só que hoje Não é dia de peixe Vou tirar minha rede E cola pra outro lugar Chegando lá A maré da seca No nosso porto Vou querer deixar O meu barco navegar Vou esperar A maré vai apontar Pra que Para poder O meu barco navegar Vem vaga Vou deixar A maré vai apontar Para poder Para poder O meu barco navegar Remar 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 Remador Spring 3 De 5 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 Para poder o meu barco navegar Vou deixar a maré vai apontar Eu quero ver o seguinte, aqui tem a parte de 100 mil pessoas Eu tenho a certeza de que 100 mil pessoas estão aqui Mesmo uma tá gostando do nosso trabalho Porque aqui é por amor, gente, ó É força de vontade, é força de vontade Vamos ver o lado, vamos ver o lado Vamos ver o lado, vamos ver o lado Vamos ver o lado, vamos ver o lado Essa noite eu tive um sonho Pega no sal dessa música minha Tinha um boiãozinho e cantando aí Mas não falava que o barbório construiu e fez a santuária Essa noite eu tive um sonho Eu tive um sonho de Luiz Correia Abraçado e dançou como uma sereia Eu tive um sonho de Luiz Correia Abraçado e dançou como uma sereia Abraçado e dançou como uma sereia Ai, 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 meu Deus Como eu posso acreditar Se o sonho é ilusão, se o sonho é ilusão Assim não posso contar Desilusão, bate, bate o coração Como é grande a emoção Como é grande a emoção Abraçado e dançou como uma sereia Eu tive um sonho Na pedra do santo Eu tive um sonho Eu tive um sonho Escova muito mais E um escorreia Abraçado e dançou como uma sereia Eu tive um sonho de Luiz Correia Era uma moça encantada no mar Se apaixonou-se pelo pobres pescador Era uma moça encantada no mar Se apaixonou-se pelo pobres pescador Ele foi embora, ela mandou chamar Vai ser uma festa quando ele chegar Ele foi embora, ela mandou chamar Eu só pra chamar do sereia Eu fiz assim, ó Não na praia deserta Descem eu, seu corpo na areia Tua estada é tão linda Forma de uma sereia Não na praia deserta Descem eu, seu corpo na areia Tua estada é tão linda Forma de uma sereia Quando vem a ronda e o vento Meu minuto te levou Eu fiquei tão triste Eu perdi o teu amor Quando vem a ronda e o vento Meu minuto te levou Que lindo Eu fiquei tão triste Eu perdi o teu amor Cadê nossas palmas? Não existe mais não Eu perdi o teu amor Eu não tenho vontade de fazer Eu tô fazendo pra vocês Eu tô fazendo pra vocês É por amor aqui, ó É por amor Vem comigo meu prateado Assim, ó Eu falei com a lua pra ser minha namorada Ela falou que não, ela não namora não Eu falei com a lua pra ser minha namorada Todo mundo feliz, ela falou que não Ela não namora, não é do menos Porque a lua não se beija e nem se abraça Mentira! Porque a lua, ela não tem coração Porque a lua não se beija e nem se abraça Porque a lua, ela não tem coração Eu falei com o tempo pra tirar meu pensamento Ele falou que não, que não pode mudar não Eu falei com o tempo pra mudar meu pensamento Ele falou que não, que não pode mudar não Porque a lua não me sai do pensamento Porque a lua, ela não tem coração Porque a lua, ela não tem coração Porque a lua, ela não tem coração A lua, ela não tem coração Eukach dê um rato Vai, ó! Certo! Oi! Vamos, é! Certo! Não, não. Fui em cima! Canta depois, foi mim, canta! Fanata, eu já estou com a ladra e é! Ganta pra mim, vai do outro lado! O único, pois, que está passando o povo pra cá, é o Cachado. Vem! 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 V Eu passei por Deus porque não temem minha bandeira Venha ver, morena, nossa linda brincadeira Eu passei por Deus porque não temem minha bandeira Venha ver, morena, nossa linda brincadeira Esse é o prateado, mas lá está no lugar Esse é o prateado, mas lá está na noite Mas tem uma coisa boa, esse é o professor Eu passei por Deus porque não temem minha bandeira Venha ver, morena, nossa linda brincadeira Obrigado, meu povo, meu povo Esse pessoal que está cantando pra gente Venha ver, morena, nossa linda brincadeira Brincar, fazer pastos, prateados, 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 prateados Basta o prateado, é empurrar-se todo Nossa princesinha, Yasmin Nossa senhazinha, Garimão e Siqueira Cadê a minha parada, bebê? Minhas quarela de branco, arrasa, meninas Vem ver, esse prateado É um enrascado Estou pra você ver Último permettá woven Me e a minha guarda, me e a minha branda É um enrascado Ele vai me encontrar Olho pra você ver didê a minha barata Tem o meu barquinho, a vela, lá fora do oceão Dovidar, velha, pão, do outro lado de lá Os peixinhos, o cibolino, os grandes de lá, velhino Vale a pena se olhar O meu barco navegando, prateado ou vadiando, nenhuma noite de luar O meu barco navegando, prateado ou vadiando, nenhuma noite de luar Eu falei, tem o meu barquinho, a vela, lá fora do oceão Dovidar, velha, pão, do outro lado de lá Os peixinhos, o cibolino, os grandes de lá, velhino Vale a pena se olhar O meu barco navegando, prateado ou vadiando, nenhuma noite de luar Mais animação O meu barco navegando, prateado ou vadiando, nenhuma noite de luar Esse é o prateado, o cibolino, todo rasgado, faz dormir tudo As horas tá se passando, ele tem que cantar Do outro lado de lá Vou levar meu prateado, que ele está mesmo cantando Mas a mão não vai brincar, eu falei, eu quero ouvir Tem o meu barquinho, a vela, lá fora do oceão Comida, velha, pão, do outro lado de lá As tradicionais, a vela, a vela, a vela, a vela, a vela A vela, a vela, a vela, a vela, a vela, a vela A vela, a vela, a vela, a vela, a vela, a vela Comida, o meu prateado Cadê as palmas pro meu boi, gente? Eu tenho que pagar vocês, pra não ter mais dinheiro Dois assim Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey A luna é gentil, eu vou a roda, eu vou partir, eu vou indo embora, a luna é gentil, eu vou a roda, eu vou partir, eu vou indo embora, eu quero ter esse povo sacudinho, esse povo não só se preparou, é para agora não, só se preparou. Eu quero ver esse povo sacudinho, esse povo não só, deixa a tristeza pra lá, a luna é gentil, eu vou a roda, eu vou partir, eu vou indo embora, a luna é gentil, eu vou a roda, eu vou partir, 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 eu vou partir. Eu quero ver esse povo sacudir, esse povo balançar, deixa a tristeza pra lá, eu quero ver esse povo sacudir, esse povo balançar, deixa a tristeza pra lá. Esse é o batalhão da humildade, da simplicidade, disseram pra gente desistir, mas a gente que vinha mostrar um pouco que tinha, sabe por quê? Porque tudo que é feito com amor é muito válido, esse é o batalhão do prateado, da simplicidade, do carinho, falaram assim, vocês não vão não, porque vocês não tem ninguém, E a gente vem porque a gente tem público, e vocês são o nosso público, é pra vocês a nossa história. E as minhas índias e a minha porada, chama a minha porada, e as índias maravilhosas, esse aqui maravilhoso. Eu vou cantar uma música aqui, eu posso cantar meu pai? Meu pai, eu quero cantar uma música aqui. Seu vim de polissão, se eu balançava seus cabelos, eu ficava com ciúme, com o tempo meletira, mas quando o pãozeiro quebrava, seu lito rosto molhava, a vez se rolava na areia pro mar. Mas quando o pãozeiro quebrava, seu lito rosto molhava, E a gente se rolava na areia Cadê meu amor? Cadê meu amor? Aqui as tradições mais... Traz ele, senhorzinha, traz ele pelo Chico Quem sabe cantar essa música aqui, se eu cantar, alguém vai cantar comigo? Acho que até a plateia vai cantar Ela é muito bonita, é mais ou menos assim, ó Caminhando e cantando e seguindo a canção São legos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, vamos cantar Quem sabe cantar essa música aqui, se eu cantar, alguém vai cantar Pelos campos a fome e em grandes plantações Pelas ruas marchando, entre grandes cordões Nas escolas, nas ruas, meu batalhão tá aqui Com todo o seu esforço, ele é do Piauí Minha plateia maravilhosa, aplaudi devagar sim Admirando meu trabalho, eu sou adeno, eu tô aqui Abatalhando e cantando, junto com meu batalhão Eu quero ouvir grito mais cima A gente é campeão Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, vamos cantar Com todos os sonhos, caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não A gente quer fazer parte dessa festa, Parnaíba Vem prateando e vem aí pra fazer a festa sim Porque a Parnaíba vem pra aplaudir a simplicidade Chama meu vaqueiro Vem como se fora, que espera não é pra mim Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem como se fora, que espera não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem como se fora, que espera não é saber Quem sabe faz a hora, não espera Eu quero ver as minhas índias batando pra gerar Sobe minhas índias, sobe Vem com meus cabocos Vem com todo mundo Vem com a parada Mostrando o que a gente não tem E aí, faz o foco Meu Deus, vem com Deus, amor A compreensão até hoje E porque não existe essa dificuldade Mas tá aí o prateadãozão arrebentando Quem gostou do prateadão, gente, ó Ó, que luxo Quando eu digo que nós somos campeões Não é que a gente vai ganhar o concurso não, pessoal Somos campeões porque estamos aqui mostrando a cara A tapa pra vocês, reciclando Porque reciclagem também é vida no meio cultural, tá bom? E depois me diz que tem querer Bora, minha sinhazinha Que os cabocos Que os cabocos Que os cabocos Nós temos um ensaio Um ensaio Se eu disser que temos um ensaio Que foi hoje Eu vou mentir O ensaio é aqui hoje com vocês Cadê a minha perrinha? Tem porrinha nesse bode, hein? Quero ver a folha da catrevalha Já que todos tão me olhando E depois me diz que tem querer Não aguento eu contar o cora E que na cabeça eu vou deixar de alegria Já faz todo mundo me olhando Só vem minha poranga Vem depois que diz na hora de ver Esse é meu projet E representando o amor E a minha poranga vem de branca Minhas duas porangas Vem essa barra Representando a paz E o amor Nosso tempo é saudade, gente Eu falava assim Cadê meu leigo? Cadê meu leigo? Tô esquecido Pelos grupos pósperos Grande Vai minha poranga Quero botar Quero aterrar As pessoas É viva Imagina o amor Esse é o prateado Que eu ia homenagear Uma pessoa maravilhosa Que foi meu ídolo Por nome Seu Badeira Eu falo da moda agora Não sei se eu vou Conseguir cantar Porque eu estou emocionado Todo dia eu passava Ele se foi Agora Estou emocionado Essa dor ficou Nos nossos corações Ele era nosso irmão Ele era nosso irmão Eu quero ouvir de novo Nossa senhora Ele se foi Essa dor ficou nos nossos corações Estou falando de ouvir Ele gostava de boi Ele era nosso irmão Eu vou repetir de novo Eu vou repetir de novo para vocês que eu estava comigo Toda vez que eu caçava por amor Com o cara que me levou Com o meu tambor No grande boi E aí ele surgiu aqui Todo mundo Lá deu seu bandeira Qual foi esse sentido Nem o grupo falou até hoje dele E o prateado fez essa grande O prateado fez essa grande O piqueiro A homenagem Pois é O prateado Está chegando os momentos Vai Vai Tomou Eu vou ter que me dar saudade Eu vou Tá molhindo Essa foi a homenagem que a gente fez Para vocês Até E que foi o Estela Há um tempo atrás E a gente fez essa música Há um homenagem Tá bom pessoal Só lembrando Que meu parceiro aqui é doente Tá bom gente Tem problema nas pernas É que ele não está bêbado não É que ele não está bêbado não Eu quero ver Eu quero ver Esse povo sacudir Esse povo balançar Deixa a tristeza falar Dois gols Eu quero ver Esse povo sacudir Esse povo balançar Deixa a tristeza falar Alô da gente Gostei Eu nunca vi Eu nunca vi na minha vida Eu já pedi A peçada você A pessoa que colocou ele lá Se vocês quiserem Que o prateado volta Ele volta Mas se é Arrastando Se arrastando Ele deu o negócio para lá Pedeu uma trinha Comprouva uma trinha Gente boa noite Aqui é o Elenil O cara que levou o prateado Daí sabe até agora Não pedi um botão a ninguém Não me auguro Tá aí meu povo Que nem ganhou Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Aí Novo prateado Quem gostou faz barulho Apresentação Mais uma apresentação Novo prateado Do nosso São João da Paraíba Meu amigo Pedro Guimarães